Rafael, a nossa consultoria tem três produtos, treinamento, ergogênicos e dieta, e os três você vai ter um acompanhamento por mínimo seis meses. Por quê? Porque uma dieta vai durar muitos meses, você tem que emagrecer, não vai ser de uma hora para outra, é com calma, mantendo a saúde, mantendo a massa muscular e vai ter sim suporte via WhatsApp direto comigo e também com o nosso nutricionista esportivo, tá? Com os dois. Ó, tá com um problema tal coisa, aconteceu tal coisa, posso substituir a alimentar por tal? Pode. Se for necessário alguns pequenos ajustes na dieta, a gente faz? Sim, a gente faz. E a dieta vai ser montada depois que você preencher um questionário bem legal, onde a gente vai ter todas as informações das suas características, dos seus hábitos alimentares, das suas doenças pré-existentes, daquilo que você pretende com essa dieta, para montar ela o mais ajustado possível para as suas necessidades. Se você precisar, o link está na Biba.